Vinha Araras, Leandro, e aí? Ô, você... Você tem uma hora que você vai pra um lado, pro outro, hein, rapaziada, aí? Tranquilo, Bob? De boa, né, mano? É isso aí, na batalha, na luta, né, mano? E os documentos lá, deu certo? Deu certo, tirou? Você foi lá no Poupa Tempo de Araras? Aqui mesmo deu pra resolver tudo. É ali perto da Fepasa, ali, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo, sim, mano, né? Se Deus quiser. Tem esse direito aí, mano. Tem esse direito. O dinheiro é seu, não é não? Governo tem que... Hã? Ele falou? Por quê? Por que preparar a mão? R$ 1.200. R$ 1.200? Você acha que ele já pagou a parcela pra você? Ah, já venceu, já venceu. É. Ah, entendeu. Mas isso mesmo, tomara que dê tudo certo, viu, Bob? E nós tá aí, entendeu? Nós tá aí pra você... Pra dar certo mesmo. Hã? Quem é? Ah, o Cauê. O Cauê dando uma volta aqui na rua. Molecada, né? Hoje tá um dia tranquilo. Um dia sossegado, né? De boa. E nós tá aí trocando uma ideia, né? Tamo aqui de boa. O Bob Marley aí veio de Araras, tá aí também. Trocando a ideia, é isso aí. Eu tô filmando o Bob, viu, Daniel? O Bob tá falando que vai comprar... Que vai comprar chinelo, ô, Daniel. Olha, se ele não quer, chega aí, Bob. Isso não é pra acabar você, né, tchau? O Bob é foda. É isso aí, Bob. Mas por que que você tá bravo? Vamos aí, vamos aí, vamos nessa aí. Ô, louco, Daniel. Curti nós sim, né, Daniel? Ô, seu, o moleque tá tudo no canal lá, Daniel. Moleque tá tudo no canal com nós, entendeu? Pode ficar tranquilo, nós tamo junto, Daniel. Valeu, parceiro, é nóis. Mas... Você não tá tomando conta do projeto mais? Ô, louco, não tomar... Você não tomar conta do projeto é que nem Claudinho. Claudinho sem bochecha, Pelé sem a bola. É... Porque o C... Porque o C faz parte, né, mano? Você sair do projeto é a mesma coisa de... Pelé sem bola, Claudinho sem bochecha. Você é a pessoa que tomava conta ali, né? Hã? Será? Mas era o... Mas sempre foi o C... Que teve nessa, né? Sempre foi o C que tava nessa. Aí, os caras que aconteceu. É... Explorando os negócios, As coisas dores, Tá bom, não, 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 não. Ah, mas é foda, né, mano? Porque a gente tá... A gente tá tentando aí, no progresso, Fazer as coisas dar certo. Fica aí mesmo. Os eventos? Vai ser tudo independente por quê? Não? É... Os caras eram pra tá investindo, né? Os caras eram pra investir, né, mano? Mas os caras eram maiores... É... É... Pode chegar a cara, né? Ah, não, sabe porra? Já tem autorização pelo espaço e tal. E... E não... Não adianta querer falar nada, Porque é o C que... C que tá trampando o negócio, né? Os caras não ajudam, né, cara? Os caras não ajudam, né, cara? Porque a luta do pessoal... É todo mundo da mesma batalha... Aí que faz as coisas dar certo, sabia? Hã? É na luta, é isso mesmo, pô. Aí, é a hora do salve. Dá um salve pra rapaziada aí. E também, aí, na hora de votar... Vão votar 0-0, mano. Vão votar 0-0, Porque os caras não tão fazendo favorito. Querem saber... Na hora de você votar, É certo aquele jeito, né? Você vota aí, tá, mano? Na hora da eleição, 0-0. Os caras pedem o voto, Depois saem voados, né? Muito 0-0... Aí, a gente não tá nem... Não demagogia todo mundo, né? Todo mundo quer assim. É isso aí, né, rapaziada? O Bob tá falando aqui... Que ele vai comprar um bolo ali... Vai fazer a festa e... E vai... Ele quer convidar a rapaziada. Ele tem que convidar a rapaziada também. É... Tem que convidar todo mundo, viu? Ele tá falando... É familiar? Ah, mas então depois, né? Faz uma separada, né? Não é verdade? Por enquanto, faz o pessoal. Aí depois faz uma... Uma particular, né? O Bob aqui é foda. Valeu, mano, ele tá lá, mano. Vamos ver. Mas era aí, né, Bob? Isso aí, né, rapaziada? O Bob... Tá indo ali pra baixo aqui. O Bob tá indo ali buscar o... Material dele que ele... Ah, né? Vai junto. Ele tá indo ali na casa do Davi, rapaziada. Pegar o... Material do Bob Marley ali. Eu ia na casa do César, mas... Eu não... Eu não vou na casa do César agora. Talvez eu vou mais tarde. Então, nós vai... Nós vai ali... Na casa do Davi pegar o material do Bob ali. Talvez... Dá tempo ainda de mostrar ainda hoje o material dele. Vamos ver aí. Ele tá fazendo uns trampo bar... E paradas também. Mas tá com um projeto aí de fazer uns adesivos. Tomara que tenha certo, né? Fazer uns adesivos aí. Ele viaja bastante. Tá indo pra todo lado aí. Ele vai tá... Levando uns adesivos aí. Pra trocar ideia com a rapaziada, hein? Hã? O pessoal tá aí trocando a ideia com o Noni. Também tá fazendo uns projetos da hora. E... Vai tá junto aí, rapaziada. As ideias, trocando a ideia. Ponhando... As caminhadas pra frente. Pra... Ter o que fazer, o que falar. E dar continuidade. Naquilo que a gente começou, é o Noni. Então vamos que vamos. Ô garoto, beleza? Às vezes a gente tem um... Um processo familiar. Com a sobrinha da gente. Ou com o parente. A gente tem que... Fazer as coisas... Direito ou até melhor, né? Porque... É... São pessoas que... Tá no dia a dia com a gente. Tá na luta. Então que a gente não pode deixar... Passar e... Deixar de fazer... Aquilo que tem que fazer. Tem que tá... Cumprindo as coisas certinho aí. Pra não ter problema nenhum. É isso aí, né, rapaziada? Vamos aí. Tamo indo ali pra baixo. Ali na casa do Davi. Pegar o material do Bob ali. E vamos ver se dá certo. Pra mim, ó, Bobo. Meu aniversário, Bobo. É dia 24 de setembro. Viu, Bobo? Meu aniversário é dia 24 de setembro. Você vai dar um presente pra mim, não vai? Tá? Vai dar um presente pra nós, Bobo? Isso aí, rapaziada, né? Tá aqui no campo de novo. O Chris tá jogando bola ali. A Júlia também. O Bob tá cobertinho. Trocando ideia, pessoal. O mercado aqui é um lugar sempre da hora de ficar. Aqui é o mercado joga bola. Fica de boa aí. Tira o seu lazer, né? Isso aqui é coisa boa. Isso que negócio de vir aqui. Negócio de passar um tempo aqui. Porque aqui as crianças se sentem à vontade. É um lugar bem interessante. Vai voltar para Arras? Que dia que você vai? Manhã mesmo, você já vai? É. É? Mas você já tá com o dinheiro na mão aí, ó? Não, pra dar a entrada. Pra dar a entrada no bolo? Quarenta. Mas a mulher da Vi que vai fazer? Outra amiga dela que vai fazer o bolo? É sua mãe que vai fazer? Que dia que ela vai fazer aniversário? Dia 18. Dia 18 agora? Vai vir? Vai voltar. Ah, tem, viu? Tem mulher. Três dias, né? Ah, tá certo, né, mano? Passar o aniversário dela, pelo menos, você vai estar aí, né? É o Nájão. Não pode deixar de... Não pode passar, deixa. Ixi, agora a Nájão vai levar um... Não pode deixar passar em branco, né? Tem que estar... Tá certo, é isso aí mesmo, bota. Só a mãe, né, mano? Você sempre tá viajando e... É, às vezes tá longe e ela tá sempre aí, então você tá... Tem que tá fazendo mesmo. Tem que tá chegando com ela, ó, Nájão. Tá certo. É isso aí, rapaziada. Eu posso dizer pra vocês que tá tudo dando certo. Os andamentos que a gente tá fazendo aí, tá procurando fazer certinho aí, tá constando. Porque eu mexer ali no computador ali e tá dando certo, formatei o computador e agora tô colocando o Windows 10, deixando o PC mais melhor, né? Tô deixando o PC mais em conta de fazer aquilo que a gente precisa pra vocês só ter uma noção. Então, um vídeo de 15 minutos, eu tava demorando ali em volta de 2 horas pra deixar ele certinho. Então, agora com esse PC que eu peguei ali, em coisas de... o quê? De meia hora, 40 minutos eu já tô conseguindo mandar subir um vídeo, né? Então, é isso aí. Eu quero cada vez mais deixar melhor aí pra vocês, pra nós, pra nós poder tá junto. E o vídeo ficar cada vez melhor aí. E conforme for surgindo, a gente vai fazendo umas coisas novas. E vocês vão deixando os comentários aí, vai deixando o seu like. Pra gente tá se aproveitando, fazendo cada coisa uma melhor do que a outra, tá bom? Valeu aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Fideliza no like, deixa seu comentário. Chega junto com nós aí, é o Bob Marley. Deixa o salve aí, Bob. E aí, rapaziada aí, tudo com nós aí? Tamo descendo, rapaziada, aqui é a rua de casa. Vamos finalizar esse vídeo aí, agradecendo aí a todos aí. Agradecendo a todos os inscritos, a todos aí do canal, a todos que estão com nós aí. Continua fortalecendo, continua visualizando, continua se inscrevendo, dando essa força pra nós aí. Nós tá junto. Vamos somar. Vamos cada vez estar mais juntos, que nós vai vencer nessa. Vocês podem estar junto.